Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma aula aqui do canal Ideias da Gica. E hoje eu vou te mostrar qual é o tipo de agulha que eu uso pra fazer os meus bordados. Eu gosto muito dessa daqui, que é da cor descorrente. Ela vem, não sei se dá pra ver aqui certinho, ela tem uma aberturinha aqui em cima pra você colocar a linha. Você não precisa ficar tentando passar a linha por dentro, que é muito difícil, às vezes, dependendo do tanto de linha que a gente tem que usar no bordado, né? Ela é bem legal, ó. Vou passar uma linha aqui pra você ver. Tem duas linhas aqui, mas ela passa até as seis linhas da meada que eu já usei. Você vem aqui, encaixa a linha, ó. Encaixou, ó, que legal. Aí é só começar a bordar. Essa daqui é a agulha que eu mais uso aqui. Por ser fácil, assim, de usar. E também é a agulha que acompanha, esse aqui é o lançamento da Gica, que é o kit de bordados, ó. Você recebe na sua casa esse pacotinho, tudo completo, cheinho pra você bordar. Isso aqui, ó, esse desenho. Ele já vai riscadinho no bastidor, olha que lindo. E já com as linhas que você precisa pra usar. E eu tô falando da agulha, por quê? Porque nesse kit vai essa agulha específica que eu falei aqui no vídeo, pra você fazer bem legal o bordadinho aí na sua casa. Eu vou deixar o site lá da minha loja, que vende esses kits de bordado, aí na descrição do vídeo, tá bom? Pra você conhecer e ver os outros pacotinhos assim, prontos, que você tem pra comprar. E você recebe na sua casa desse jeitinho pra você já começar a bordar. Tem esse aqui, da plaquinha Bem Vindo. Ele já vai riscado, ó, pra você com a caneta que sai com o calor. Daí você borda e depois seca no secador. E tem esse aqui, Amor de Vó, esse kit também, ó, que vai completo. Que vai com a guia de como você vai usar os pontos, tá vendo? E também, depois, quando você compra aqui dentro, tem um link com vários vídeos ensinando você mais ainda a fazer esse bordadinho aí na sua casa. Pra você não ficar perdido. Então, mesmo se você não sabe bordar nada, se você comprar esse kit da dica, você vai conseguir fazer esses bastidores lindos, ó. Ele já vai completinho e vai com essa agulha, que ela é fácil de entrar a linha. E um dos resultados daquele, do Bem Vindo, ó, esse pacote aqui, ele prontinho, é esse aqui. Olha que legal. Que você, se você fizer na sua casa, conforme as linhas que eu vou te mandar no kit, você, o resultado é esse aqui do bastidor. É esse aqui que está pronto. Ó, que lindo que ficou. Espero que você tenha gostado da dica de hoje, que é dessa agulha, muito legal. Que é muito legal de ser usada e acaba economizando tempo, porque a gente fica naquela agonia de passar linha, né? E, às vezes, acaba enrolando, deixa a gente nervoso, às vezes, porque a linha não passa, né? Então, fica a dica aí. Eu vou deixar o site também de onde eu compro essas agulhas pra você também comprar. Eu já comprei nesse site, é recomendável. Você pode comprar sossegado, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa o joinha, se não é inscrito ainda, se inscreva no canal pra sempre receber vídeos bem legais aqui do canal Ideias da Gica. Um super beijo, até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho